Olá pessoal, beleza? Eu sou Fernando Pollis, professor de guitarra do Guri Capital e Grande São Paulo e nessa aula a gente vai continuar trabalhando mais um pouquinho de leitura musical para guitarra. Na nossa aula 5 a gente trabalhou a localização das notas na primeira região aqui do braço e fizemos uma série de exercícios ali para trabalhar a leitura. Nessa aula agora a gente vai trabalhar uma melodia mesmo, utilizando essas notas. A música que a gente vai tocar é a Love Me Thunder, que é uma música que ficou famosa na voz do Elvis Presley. Na verdade essa música é uma versão de uma outra música antiga lá do século XIX, uma música tradicional americana chamada Aura Lee. Então vamos ouvir a música primeiro e depois a gente começa a analisar a melodia para tocar. A música que a gente vai tocar é a música que a gente vai tocar. Bom pessoal, antes da gente começar a tocar uma melodia escrita na partitura para o nosso instrumento, é importante a gente analisar a partitura, entender quais são os elementos musicais que estão aparecendo ali, quais são as notas, quais são os ritmos, qual é a forma da música. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais a questão da leitura rítmica, entendendo um pouco mais as figuras e como que elas vão soar no instrumento. Observem na partitura que para essa música a gente tem ao todo apenas três figuras rítmicas diferentes, que são a figura de semínima, a figura de mínima e a figura de semibreve. No caso dessa música aqui, a semínima vai durar um tempo, a mínima vai durar dois tempos e a semibreve vai durar quatro tempos. A nossa medida de tempo será marcada pela pulsação do metrônomo, que é esse cliquezinho que a gente está ouvindo aqui. Cada clique desse corresponde a uma pulsação, a um tempo da música. A figura de semínima vai corresponder à duração de um clique. É isso aqui. Para cada batida eu tenho uma nota. A figura de mínima vai corresponder a duas pulsações, ela é mais longa. A semibreve vai ter duração de quatro cliques. Esses valores serão organizados na música dentro dos compassos. Compassos são conjuntos regulares de notas, sempre com o mesmo tempo. No caso dessa música aqui, os compassos terão sempre quatro tempos. Na partitura são os espaços separados por barras verticais. Essas barras são as barras de compasso e esses espaços vão ter sempre a mesma quantidade de tempos. Como eu comentei aqui, quatro tempos no caso dessa música. Então as figuras de semínima, mínima e semibreve vão se combinar a preencher sempre esses quatro tempos dos compassos. Por exemplo, no primeiro compasso da música, a gente tem quatro semínimas. Cada uma valendo um tempo, então as quatro vão corresponder aos quatro tempos do compasso. No segundo compasso da música, a gente tem duas figuras de semínima, cada uma valendo um tempo, e uma figura de mínima, que vale dois tempos. Então essa figura, ela começa no terceiro tempo do compasso e se prolonga até o quarto tempo. Ou seja, ela vai ficar soando o terceiro e o quarto tempo do compasso. Mais um último exemplo, o quarto compasso da música. Nesse quarto compasso a gente tem uma figura de semibreve, que vai durar todos os quatro tempos do compasso. Começa no primeiro tempo e dura o tempo um, dois, três e quatro. Além do aspecto rítmico, que são as figuras que indicam as durações dos sons ali na partitura, a gente tem também o aspecto melódico, que são as notas, as alturas de notas que a gente vai ler ali na partitura e usar para tocar a música. Então como é que a gente começa a abordar a partitura ali? Uma das formas é a gente tentar observar qual é a nota mais grave da partitura e qual é a nota mais aguda. Com isso a gente vai conseguir descobrir quais as notas que serão usadas nessa melodia. Como que a gente faz isso? Basta a gente olhar ali na partitura e tentar identificar qual é a nota que está escrita mais para baixo. No caso dessa música aqui, é a nota Sol grafada ali na segunda linha da partitura. A nota mais aguda que vai aparecer é a nota que está escrita mais para cima ali na partitura. Que nesse caso é a nota Fá, escrita na quinta linha, já é uma nota quase saindo ali da extensão da partitura. Então ao todo a gente vai ter essas notas aqui, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Eu já sei que não vai aparecer nenhuma nota mais grave do que o Sol e nenhuma nota mais aguda do que o Fá. Essa é a extensão total de notas que eu vou precisar para essa música. A gente pode chamar isso também de tessitura da melodia, tá? Agora vamos ver essas notas aqui no braço do instrumento. Como tocar essas notas aqui. Então vamos lá. Nota Sol, terceira corda solta. Nota Lá, terceira corda, casa 2. Nota Si, segunda corda solta. Nota Dó, segunda corda na casa 1. Nota Ré, segunda corda na casa 3. Nota Mi, primeira corda solta. E nota Fá, primeira corda na casa 1. Uma dica técnica que pode ajudar vocês aí na hora de tocar essas notas é pensar assim, ó. Vamos manter os dedos alinhados com as casas aqui. De maneira que as notas da primeira casa eu vou tocar com o dedo 1. As notas da segunda casa eu vou tocar com o dedo 2. As notas da terceira casa eu vou tocar com o dedo 3. Dá para a gente tocar isso sem usar o dedo 4. Vou fazer mais uma vez a sequência das notas indo e voltando só para vocês observarem a posição dos dedos. Por último, antes da gente começar a tocar a melodia, é legal a gente ter uma visão geral da forma da música. No caso dessa música aqui, a gente vai ter duas partes, que eu vou chamar de parte A e parte B. A parte A são os quatro primeiros compassos que vão até aquela barra com dois pontinhos, que é a barra de repetição ou ritornello. Esse símbolo, ele indica que eu vou tocar os quatro primeiros compassos até aquele ponto, volto para o início e toco novamente. De maneira que eu vou tocar a parte A duas vezes. A partir daí eu vou ter mais oito compassos, que é a parte B, que vai ali até o final da música. Então é legal ter essa ideia geral ali da música, tá? Para na hora da gente estudar, a gente conseguir pegar cada pedacinho, conseguir estudar detalhadamente cada uma das partes da música. Então vamos lá, vamos ver a música inteira num andamento um pouquinho mais lento. A música inteira num andamento um pouquinho mais lento. A música inteira num andamento um pouquinho mais lento. Pra finalizar, eu vou deixar um playback com a base dos acordes da música, pra vocês poderem tocar a melodia com acompanhamento, tá? Vocês vão ouvir dois compassos que vão dar referência do início da melodia, pra vocês poderem se localizar aí no tempo da música. Beleza? Vamos lá! E aí Tchau, tchau. Então é isso pessoal, bons estudos a todos e até a próxima aula. Valeu! Tchau!